Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Superman, um personagem que eu gosto bastante, pra mim particularmente o Superman é o maior herói aí da história, da cultura pop, mas eu entendo que é um personagem que divide opiniões aí, tem muito hater do Superman e entre esses haters aí tá o Monark, que odeia aí o Superman e... Ele chegou aí a lançar esse corte aí do novo episódio do podcast dele, o Monark Talks, onde ele tava com um membro da Brasil Paralelo ali com o convidado, o Lucas Ferrugem se eu não me engano, e eles falaram a respeito do Superman, como vocês podem ver aí no título, o super-homem é o pior super-herói, fez uma pergunta e colocou na thumb ali também escrito, ele salva o cachorro mas não salva o pai, então assim, Monark é um hater declarado do Superman aí, então ó, galera do Twitter aí ó, pode... Pode cancelar a vontade agora, pode xingar aí que o Anthony aí mano, ó, F Monark e é isso aí, vida que segue, enfim, zoeira, zoeiras à parte cara, eu assisti esse corte e assim, eu discordo de praticamente, de quase tudo assim, do que eles falaram a respeito do Superman aí, e eu resolvi então fazer um react aqui, assistir esse corte junto com vocês e comentar aí do porquê que eu discordo, beleza? Mas antes da gente continuar, eu vou pedir pra você verificar a sua inscrição aqui no canal e também o sininho, isso é muito importante porque tem muita gente reclamando que o YouTube tá desinscrevendo aqui no canal, ou então que não tá recebendo notificação quando sai vídeo novo, então com bastante atenção, verifica a sua inscrição, verifique se o sininho está ativado pra você ser notificado quando sair vídeo novo aqui da Macho Geek, beleza? Mas enfim, vamos ao que interessa, esse corte ele tem 11 minutos, mas é porque eles falaram sobre temas diversos aqui nesse trecho, então eles colocaram o Superman no título, mas falaram aí sobre vários assuntos e assim, eu vou pegar aqui só o trecho onde eles falam sobre o Superman pra gente reagir aqui, pra gente ver o que eles falaram e eu vou comentar a minha opinião, beleza? Enfim, vamos lá Não, exatamente o contrário, qualquer roteirista decente de cinema sabe que você tem que colocar fraqueza no seu personagem pra gerar empatia Sim, sim Então é por isso que tem a Kriptonita no Super-Homem, é por isso que tem a família do Peter Parker É, e por isso que eu também não gosto do Super-Homem, ele tem, a fraqueza dele é muito besta A fraqueza dele é um pouco... Porra, é uma pedra verde, o cara é o cara mais forte do mundo, a fraqueza dele é uma pedra verde Assim, eu até entendo que soa meio ridículo realmente falar que a fraqueza do Superman é uma pedra E assim, não é a primeira vez que eu escuto isso, vários haters já falaram isso e tal E eu entendo que isso não soa legal, mas assim, a gente tem que lembrar que o Superman é um personagem bem antigo São personagens, assim, esses heróis tradicionais são personagens criados há décadas atrás Só o Superman tem mais de 80 anos de existência, então assim, é realmente ridículo pros padrões atuais ele ter uma pedra como fraqueza Mas assim, eu entendo que isso é necessário, o Superman, ele é um ser super poderoso, extremamente poderoso E eu acho que ele precisa realmente ter um limitador aí, ter uma fraqueza Inclusive, isso foi bem explorado pelo Zack Snyder no filme do Homem de Aço Que é um filme que ele tá criticando, o Monarch critica esse filme Já lá na thumb ele tá se referindo a uma cena desse filme do Homem de Aço Por isso que eu vou citar aqui como exemplo, porque o Zack Snyder deu uma repaginada, digamos assim No Superman, nesse filme, que é um filme que eu gosto muito, eu gosto muito Desse filme do Homem de Aço E tem uma cena em específico onde ele explica a fraqueza do Superman Tem um momento ali, onde o Superman e a Lois, eles são levados ali pra nave kriptoniana A nave dos kriptonianos que estão foragidos ali, né, da zona fantasma Liderados pelo Zod e tudo mais Enfim, quando o Superman, ele entra nessa nave, ele se sente mal, ele fica fraco, ele acaba desmaiando E isso é explicado porque essa nave, o motivo do Superman desmaiar É que essa nave, ela simula ali a atmosfera de kripton Do planeta natal do Superman Então, como todos sabem, o Superman, ele nasce em kripton Mas ainda bebê, ele é enviado pra Terra Então, ele cresce na Terra E o organismo dele se desenvolve de uma forma diferente Por isso que ele se tornou basicamente alérgico a esse ambiente, entendeu? Então, não é apenas assim Mais uma pedra mágica que deixa o Superman fraco Não, ele é um alienígena, né Que ele cresceu na Terra E isso fez com que ele desenvolvesse uma espécie de alergia A algumas substâncias do seu planeta natal Eu acho isso válido Eu acho isso até bem inteligente Gostei dessa maneira que o Zack Snyder explicou essa fraqueza E falando dessa forma, realmente uma pedrinha soa bastante ridículo Que é o que foi feito nos quadrinhos há muito tempo atrás Mas eu gostei dessa explicação pro cinema Eu achei que foi uma repaginada bacana que deram no personagem Mas o Monark não gostou O Monark é um hater do Superman E pelo jeito ele viu o filme e não entendeu essa atualização que fizeram Mas enfim, vamos ver o que ele continua falando aqui Eu não gosto muito do Superman, pra ser sincero Ele é muito perfeitinho Aqui já é um ponto também que é meio contraditório Porque assim, ele critica que o Superman é muito perfeitinho E nos filmes do Zack Snyder, o Superman atual aí Do Henry Cavill É criticado pela maioria das pessoas Por exatamente não ser perfeitinho O pessoal reclama que esse Superman não ri e tal Que ele não é o Superman escoteiro que todo mundo conhece Então assim, aqui já mostra um pouco aí Da falta de boa vontade que o Monark teve Ao assistir aí o filme do Homem de Aço, né? Do Superman que ele não gostou, por exemplo Mas enfim, vamos continuar aqui Isso, Prieta, vai ao ponto que você tá falando, né? Já viu aquele diálogo do que o Bill sobre o Super-Homem? Devo ter visto, mas não lembro Cara, é muito bom Que normalmente o ser humano descobre ser um super-herói E se fantasia de super-herói O Super-Homem é um super-herói Nasceu super-herói O Super-Homem não nasceu super-herói Ele nasce em Krypton Como uma criança comum de Krypton Como um bebê E ele é enviado pra Terra Ele só se torna um herói Na Terra a partir do momento que ele é exposto Ao Sol amarelo, né? Ao Sol que faz parte do nosso sistema solar E aí que ele se torna realmente super Mas até então ele não era um super-herói Enfim, continuando E ele se fantasia de ser humano Sim E como é que é o Superman? Ele é forte Ele é bonito Ele é rápido, inteligente Ele tem todos os poderes Ele joga lasers Ele faz só pra frio Ele tem todos os poderes Mas quando ele se fantasia de ser humano Como é que ele é? Ele tem as costas caídas Sim Ele bota um óculos Ele deixa o cabelo aqui Ele é tímido Ele é fraco Sim Então A fantasia de homem do Superman É uma crítica à fraqueza da humanidade É então Ele tá citando aqui No caso eu nem vou falar com o discordo Do Lucas Ferrugem Da Brasil Paralelo Porque ele tá citando aqui Uma frase de um filme do Tarantino E assim Eu gosto do Tarantino Gosto muito dos filmes dele E uma característica do Tarantino Interessante É que ele sempre traz Uma abordagem diferente Assim Sobre algum tema Algum diálogo do seu filme Por mais que você não concorde Ele traz sempre assim Uma perspectiva diferente Ele tem uma sacada Bem fora da caixinha Sobre alguns temas E foi isso que aconteceu Com essa cena Ele tá falando aqui Sobre uma cena De Kill Bill Então Onde fala que Isso aí Na verdade O Superman tá criticando A humanidade Quando o Clark Kent Quando o Superman Vira o Clark Kent É uma crítica À fraqueza Da humanidade Mas assim Isso não tem contato nenhum Com a Lore Beleza? Por mais que seja Assim repito Uma sacada inusitada Do Tarantino Uma reflexão Interessante Esse não é o Superman O Superman não é assim O Superman não é um troll O Superman não tá ali Tirando sarro da humanidade Sacou? É um cara Humilde até Então assim Vamos pegar aqui O Superman mais clássico Que todo mundo gosta Que é o Christopher Reeve Por exemplo Que Representou muito bem Esses aspectos Que o Lucas falou aqui De Ah De ficar Corcunda E tal Quase corcunda De ajeitar as costas E tal E colocar óculos E parecer frágil E etc Mas Isso não faz parte Da personalidade Do Superman De meio que Satirizar os homens De meio que Que zombar Dos homens Dessa forma Entendeu? O Superman não é um cara Que tem o ego Dessa forma Seria assim Se ele fosse um vilão O que não é o caso O Superman clássico Não é assim Ele não se acha Acima da humanidade Ele não vê a humanidade Como Como insetos frágeis E ele super forte E tal Não O Superman é um cara Bem humilde Inclusive É Ele Eu tenho uma leitura Também um pouco Interessante Mas de um ponto De vista diferente Porque Existe até uma Uma frase No filme Troia Que é bem interessante Que fala que Os deuses Invejam os homens Por serem mortais E eu sinto isso Um pouco também Pelo menos Pelo que eu acompanho Do Superman De quadrinhos E filmes E séries E tudo mais Porque A impressão que eu tenho É que o Superman É um cara humilde E talvez Talvez ele inveja Até os homens Que tem uma vida Normal Ele foi Incubido Com essa missão Que ele tem De proteger A humanidade E toda a existência E muitas histórias E tudo mais Mas na verdade Eu acho que o Superman Queria mesmo Viver uma vida pacata Lá no interior Dos Estados Unidos Numa fazenda Casado com a Lois Lá tendo filhos Cuidando dos bichos Com os pais dele Etc Enfim Essa é a visão Que eu tenho de Superman O Superman não acha Que está acima Dos homens Como um todo E não acha Que a humanidade é fraca Na verdade Ele queria mesmo Ter uma vida normal E assim Essa história De ele Se fantasiar De Clark Kent Também não faz sentido O Superman Ele recebe na verdade O nome de Clark Kent Antes até de receber O nome de Superman Ele recebe O nome de Kal-El Pelos pais biológicos Em Krypton E recebe o nome De Clark Kent Pelos pais adotivos Na Terra Então O codinome dele De super herói Ele só recebe Muitos anos depois Quando ele começa De fato A virar um herói Então assim Ele se disfarça De Superman Sim Ele é o Clark Kent E o fato Do Clark Kent Ser assim Foi apenas Um mecanismo Que ele teve Pra evitar Que as pessoas Descobrissem Que ele era um alienígena Que ele era um ser Super poderoso Então Por isso que Esses trejetos Que a gente viu No Christopher Reeve De ele se tornar De ele se mostrar Meio desajeitado Tímido De ele se mostrar Assim Até um pouco lerdo Às vezes Foi uma maneira Das pessoas Não suspeitarem Que ele era o Superman É só isso Não é uma crítica Entendeu O Superman fez isso Simplesmente Pra se livrar Da suspeita E Isso tem Uma análise Também interessante Porque imagina Assim Vamos colocar Isso pra vida real Então vamos pegar Uma criança Que ainda era bebê Por exemplo Que recebeu um nome De pais adotivos Vamos supor Que esse nome Era Pedro Só que depois Por algum motivo Essa pessoa Foi adotada Por outro casal E passou Assim a ter outra família E recebeu O nome de João Dessa família Talvez essa família Nem soubesse Que ele se chamava Pedro Mas tinha que chamar A criança De algum nome Então foi lá E chamou De João Mas assim João e Pedro São a mesma pessoa Pedro não criou Não se fantasiou De João São a mesma pessoa Entendeu Então Clark Kent Não é uma identidade Que o Kalel Criou pra zombar Da humanidade São a mesma pessoa É isso Então assim Já até me alonguei De mais nesse tema Mas basicamente Sobre esse assunto É isso Vamos continuar aqui Pode crer Faz sentido Mas esse é legal É legal né Mas esse diálogo não é meu É do Tarantino Não, não Sim, sim Mas é um ponto interessante Repito Eu acho Uma reflexão interessante Só não combina Com Não conversa com a Lore Com o Kenan Não faz parte Da personalidade Do Superman Ser assim Talvez essa reflexão Seja interessante Se ela fosse Feita pelo Lex Luthor Por exemplo Por um vilão Talvez o Lex Luthor Veja o Superman Dessa forma Como um Deus Que tá tirando Um sarro Da humanidade Ao se passar Por um humano Dessa forma Então Sei lá Talvez o Lex Luthor Pudesse ter Essa visão Do Superman Do ponto de vista De um vilão Esse vilão Possa achar Que o Clark Tá zombando Da humanidade Por ser fraca Mas De realidade Mesmo De contato Com o Kenan Isso não tem Continuando É uma crítica Da fraqueza Da humanidade Porque ele nasce Ele nasce Superman Não Eu já expliquei Ele não nasce Superman Ele nasce Em Krypton Kalel E ele só se torna Super Porque ele é exposto Ao nosso sol Aqui na terra É só isso Sim sim Diferente de Sei lá Peter Parker Ou qualquer outra coisa E aí pra tentar Se mesclar Com os humanos Ele tenta parecer Mais fraco É que faz sentido É isso Ele se passa Para os humanos E ele cria Esses trejeitos Como uma forma De ninguém suspeitar Que ele é um ser Super poderoso E que ele é um alienígena Uma coisa que me deixou Puto com o Super Homem É que no filme Ele tem que salvar o pai Ou Ele não salva o pai Tem uma Parte que tá vindo Tornado no carro E aí tem o cachorro Ele salva o cachorro Mas não salva o pai Deixa o pai morrer Não lembro disso não Acho que não vi esse filme Mas Isso me deixou muito puto Assim mano Você é o Super Homem Seu pai vai morrer Você vai deixar seu pai morrer Só porque Seu segredo Não pode ser revelar Pelo amor de Deus Vai deixar seu pai morrer Vai tomar no cu Então Essa é uma crítica Eu acho que é válida Eu respeito essa crítica Eu já vi outras pessoas Falarem sobre essa cena E Cara É uma crítica também Que eu acho Que é válida Ao Zack Snyder Porque Eu acho que o Zack Snyder Ele tinha que fazer Roteiros mais simples E Ele quer fazer coisas Muito complexas Muito elaboradas Ele gosta de explorar Muito metalinguagem De explorar Subtexto Ali nas cenas Ele gosta de fazer Cenas assim Com várias camadas De interpretação E tal E isso não Não dialoga muito Com o grande público Eu acho que ele tinha Que fazer um filme Realmente mais redondinho Para as pessoas gostarem Entendeu? Para as pessoas entenderem Uma história Linear mesmo Básica Com início Meio e fim Onde as coisas se conectam E isso realmente É muito difícil Porque Por exemplo Essa cena do Superman Realmente as pessoas Não vão gostar Ninguém vai conseguir Alcançar a profundidade Necessária Para entender De um filho Deixar o pai morrer Eu acho que isso é inalcançável Mas o que os ex-alequins Mostraram nessa cena Foi exatamente O sacrifício Que foi feito Tanto pelo Jonathan Kent Quanto pelo Clark Kent Para manterem em segredo A identidade do Clark Kent Para que ele se tornasse Um herói que todos conhecem Para que ele se tornasse Essa grande figura messiânica Que iria ali Ajudar a humanidade Então Isso era a vontade Do Jonathan Kent Então ele estava disposto A se sacrificar por isso E assim Eu só não concordo Eu concordo Eu entendo as críticas Das pessoas Eu só não concordo De usar essa cena Só específico Para detonar o filme Como se isso Fizesse do filme ruim Isso é um detalhe Que assim Por mais que ele não tenha gostado Naquele momento Isso pode ser explorado De diversas maneiras Esse Superman é um personagem Assim É um herói em construção Então talvez o Clark Ele mesmo Não tenha se resolvido Com ele mesmo Em relação a isso Por ter deixado aquilo acontecer E Cara O Clark é um alienígena A gente tem que lembrar disso Então ele está aprendendo A lidar Como é ser humano E como é explorar Suas emoções Então talvez ele não tenha Reagido da melhor forma Naquele momento Isso poderia ser explorado No futuro Em outros filmes Não é algo que Tipo assim Eu só discordo disso Nossa O filme é uma bosta Por causa dessa cena Então é isso que eu discordo Entendeu? Mas eu entendo As pessoas que não tenham gostado Enfim Continuando Filme pra falar Mas talvez seja Agenda pet Aí bombando Pode ser Pode ser Só sei que depois Os caras rodaram Não duvido Os caras terem rodado Um estudo de mercado E ter visto que O público ia se indignar mais Se ele deixasse o cachorro morrer Pode crer Isso é uma faceta das pessoas Que eu não entendo Ah Tipo Ah não É Eu O ser humano se fuder Foda-se Mas o animal se fuder Não Tipo Coloca Cara Aqui eles já começam A falar sobre outras coisas Estão falando aqui Por causa da Da agenda De proteção aos animais É que não deixaram o cachorro morrer Deixou O Clark Deixou o pai morrer E aqui eles começam A falar sobre outro assunto Já que é sobre Essas questões dos animais Enfim Isso não tem a ver mais Com o Superman E é isso Eu acho que eu expliquei Bem a minha opinião O que eu acho disso tudo E agora eu quero saber O que vocês acham Vocês concordam com o Monark Vocês acham que o Super-Homem É o pior herói Vocês concordam com as análises Que foram feitas Desse corte Comentem a opinião de vocês Que eu prometo que eu vou ler E vou responder E caso você ainda não seja inscrito Aqui no canal Se inscreva E ative o sininho Isso é muito importante Pois assim o YouTube vai entender Que você gostou do nosso conteúdo E vai te recomendar Novos vídeos E caso você tenha gostado Desse vídeo aqui Senta o dedo aí no like E ajuda a gente na divulgação Compartilha esse vídeo aí Com seus amigos Nos grupos de Zap De Telegram Nas suas redes sociais Dá essa força aí pra gente E ajuda a gente A bombar o canal Aqui no YouTube E claro Deixe o seu comentário Não saia desse vídeo Sem antes comentar alguma coisa Isso é muito importante Porque quanto mais você interagir Aqui com o vídeo Mais o YouTube vai ajudar Na distribuição Aqui na plataforma Então ajude a gente aí Comente qualquer coisa Pra apoiar o canal E ajudar a gente a bombar o vídeo Aqui no YouTube Beleza? Então é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado a você Que assistiu até aqui E até o próximo Valeu